Tarsiana Medeiros assumiu como a primeira presidenta do Banco do Brasil em quase 215 anos de história. Na cerimônia de transmissão de cargo, foi anunciado um edital de patrocínio para projetos culturais. Tarsiana Medeiros é a primeira mulher a ocupar o cargo de presidente no Banco do Brasil em 214 anos e quase 100 anos após a primeira funcionária mulher entrar para o banco. Nascida em Campina Grande, na Paraíba, Tarsiana começou sua carreira na empresa há 22 anos. A minha nomeação significa o reconhecimento à competência técnica. É um reconhecimento à competência técnica e ao comprometimento desse time. Me sinto extremamente honrada pela oportunidade de liderá-lo como funcionária de carreira que sou. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou da cerimônia de posse acompanhado da primeira-dama, Janja. Lula falou sobre o avanço de ter uma mulher à frente da instituição e disse que ela tem o compromisso de tratar com respeito os colegas de trabalho. Você só tem um compromisso aqui. Primeiro é tratar bem os seus parceiros, 85 mil pessoas que trabalham com você no Banco do Brasil. Tratá-los bem. Tratá-los com respeito. Não andar nunca, não andar nunca de nariz empinado porque virou presidenta. Continue sendo a mulher que você é quando você era feirante, quando você fazia o curso de administradora de empresa. Continue sendo essa mulher simples porque é isso que vai te fazer fazer a diferença dessa presidência. Durante o evento também foi lançado um novo edital de patrocínio para projetos culturais que vão fazer parte da programação do Centro Cultural do Banco do Brasil até 2025. Os conceitos do edital lançado pelo Banco do Brasil estão sintonizados com as nossas políticas e terão como pilares as principais características da cultura brasileira. Diversidade, identidade, contemporaneidade.